É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Digo o beat, G.I.Z.S. vai mandar Brota G.I.Z.S. tá mal Brota Digo o beat que tá mal Pode tá xerecar no beat do Bini Bar Digo o beat hoje tá mal Pode tá xerecar no beat do Bini Bar Pode ir pra xeraca no beat do berimbau Pode ir pra xeraca no beat do berimbau Prontachuca, hoje tem bailão, sabadão, nada consta O que consta é só tcheca sentando no meu pal Toma, toma, brau, toma, toma, brau Toma, 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 toma Toma, toma, brau, toma, toma, brau Deep, 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 diga, groot bII Só matelão, só matelão, só matelão Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Digo beat, GRZS vai mandar Droga, GRZS tá mal Droga, digo beat que tá mal Pode tá xereca no beat do Birimbó 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 Digo beat, hoje tá mal Pode tá xereca no beat do Birimbó Pode tá xereca no beat do Birimbó Pode tá xereca no beat do Birimbó Prontachuca, hoje tem bailão Sabadão, nada consta O que gosta é só xereca sentando no meu palco Toma, toma, grau 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 Toma, grau Toma, grau Toma, grau Toma, grau Obrigado.